Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Hoje vamos jogar o jogo Simulador de Fidel Castro Trópico 6 6? Já tem 6 jogos do Trópico? Já tem 6 jogos do Trópico E vamos lá Já não sabe jogar, vamos jogar um pouco o tutorial pra aprender um pouco do básico do jogo, pra aprender o conceito dele, né? Vamos lá? Você sabe que se os Trópicos não têm acesso a saúde, eles podem morrer de doenças preventáveis Vamos lá! O presidente, o ditador Seremos lembrados pelo líder benevolente Complete todas as tarefas do tutorial Se você quiser ler, você pause o vídeo aí, tá? O objetivo de cada tutorial é completar as tarefas Abra a tela de tarefas para ver a tarefa corrente que é aqui, ó O Eric tá me atrapalhando Essa é a tarefa corrente Introdução aos controles Tá, porque a gente tem que saber os controles Tá aqui embaixo, tá vendo? Abra a tela de tarefas Tarefas e veja a tarefa corrente Pai, foi errado Eles colocaram no coding Tipo, show value of T1 task Só que eles queriam ter errado Eu não sei nem o que você tá falando Então, então o texto é velho Mexa a câmera Eu tô pulando aqui Que o Eric tá viajando Mexa a câmera Zoom in, alt Ó, zoom in, alt assim Zoom in Mexa a câmera Rotate Pan câmera também pode ser aqui Rotate Você pode esperar um pouco, Eric? Por favor? Rotate a câmera é assim A gente segura a rotate Já deu tudo A visão do arquipélago Aqui Ah tá, aqui Você vê todas as ilhas aqui Sabe por que ele tá falando Value of T1 tasks? O que é, Eric? Errou a programação Eu acho que ele escreveu uma coisa errada Porque value of T1 tasks Vai ser o número de tasks Ah, que pausa O Eric tá falando coisa sem sentido É que aumenta a velocidade do jogo Game speed, tá vendo? Por que que tem velocidade? É tipo The Sims Ah Deu certo Aprendemos os comandos básicos aqui É tipo The Sims Só que você é o presidente A gente é o presidente A gente é o ditador, na verdade Presidente Ditador Ditador A população não pode tirar Não Justin Trudeau é o presidente ou ditador? Não, Justin Trudeau é o primeiro-ministro E... What? Vamos prestar atenção, Eric? Em vez de ficar falando besteira Ó Abre a description tab do Teamster Office Tá aqui Tá difícil, Eric Esse é um jogo complexo Você ficar falando não dá Não é um jogo simples Olha, papai Tem uma... Então, mas vamos ler lá, Eric Espera um pouco Tem uma seta verde, olha lá Tá bom, mas a gente precisa ler Você tá na minha frente aqui Ó, abrimos a description tab da Doc É isso? Description tag? O que que a gente faz com essa seta? Não entendi E daí? Eu não sei Tá vendo, Eric? Em vez de me ajudar aqui Você fica bagunçando Vamos lá Vamos prestar atenção Aqui é a logística Pra transportar produtos Para exportação Se for Cuba Não pode exportar, né? Porque Cuba tem... Ah, tá aqui o negócio Cuba é o quê? Cuba tem um embargo O que que é um embargo? Os Estados Unidos Não deixa ninguém Comprar nada de Cuba Por quê? Porque ele é inimigo Nos Estados Unidos É inimigo de Cuba, né? As docas, ó As docas Mandam as coisas pra cá Ó a carga chegando As docas, tá vendo? Beleza E aí? As tarefas Vamos ver, Eric Conecte a mina Para a nova estrada E conecte Para as estradas existentes Tá aqui a mina Cadê a mina? Ah, não Tá aqui embaixo Peraí Ó A gente tem que fazer Uma nova estrada Aqui, ó Então clica Esse daqui Estrada Agora Tão aprendendo a jogar, hein? Vou confessar A gente começou A fazer um gameplay Sem tutorial, né, Eric? E aí a gente Sem tutorial não dá Aqui a gente Conecta a mina Tá vendo? Sim Aí depois Você pode fazer Um chupi loopi pass Faz um chupi loopi pass O que você está falando Aqui? Tipo chupi loopi Tipo Ah, entendi Você quer grudar aqui? Aham Não faz sentido, né? Eu não sei Vai jogar dinheiro, né? O que? Gasta dinheiro Não, tem que economizar aqui Calma Pessoas pagam Tax Todo mês Pagam tax Mas aqui, né? Como a gente vive Numa ditadura Aqui nessa ilha Do trópico Não sei se eles pagam tax Não, Eric É uma ditadura Eu não sei se é uma ditadura Comunista Eu não sei Que tipo de ditadura é essa Tá, e aí? O que a gente tem que fazer? Esporte gold Espere para o nova frota Para exportar goods Goods Yeah Ok Calma Espera A gente pode aumentar o tempo aqui 3 hours later 3 hours later Yeah That's better Que dá nova frota Papai, maybe tem 8 times speed Calma Como que a gente exporta gold? Aumentar a velocidade Vamos ver se tem Não tem, Eric Máximo é 4 E aí? Cadê o ouro? August 1913 September Nossa, é tanto tempo assim? Nossa Tá chegando aqui, ó Chegando no navio Chegou no navio Traitor A gente ganhou vários dinheiros É isso? Ó o navio Tá usando Esse jogo ainda tá meio em versão beta, tá? Sim Versão Não é beta, né? Versão Não, tipo A gente também tem a versão beta Isso Tá, e aí, Eric? Export gold Você tem que export gold Ah, tá A gente tem que exportar por aqui É isso? Não sei Porque aqui é a mina Então Olha Olha que legal Clica numa pessoa O que essa pessoa ainda tá fazendo? Roubaram o nosso ouro? Ei Eu não sei Kill Deixa eu ver o que eles estão fazendo Kill Vamos ver, Eric Ele não tem paciência, né? Ele precisa aprender Tá Deu certo Mas a gente tem que construir uma taverna Taberna Ah, tá Eu esqueço Tô vendo a seta Como que transforma a taverna? Aqui, ó Pra eles terem um lazer Trabalhador, companheiro Peraí Ah, a gente gira aqui, tá vendo? Por que ele tá querendo construir aqui em cima? Não, eu quero construir aqui Por que eu vou construir lá em cima? É Constrói Constrói aqui Não pode Você pode construir aqui, mano Tá bom Paciência Mandou A gente faz Destruímos aqui a favela Que tinha aqui Aqui era uma favela Ah Destruímos a favela E vamos construir uma taverna bonitinha Beleza Quem ainda tá construindo? Então não tem 4x Vamos deixar 2x Olha Construi uma tânary E produza Couro Beleza Leather Leather é de vacas É de vacas Onde a gente constrói esse tânary? Ele quer construir no lugar exatamente que ele quer No sandbox mode E no lugar que não é tutorial A gente pode fazer Sim Tutorial ele tá sugerindo Onde é o melhor lugar pra gente construir, né? Uhum Acho que isso é bom Tem que esperar Prioridade Aqui, ó Você define a prioridade da construção Você quer que seja mais rápida Tá vendo? Leather Priority Deixa normal mesmo Tânary Tá construindo Vamos ver no boteco O que a gente construiu aqui Eficiência Menos 11 Terminou? Ah, precisa de uma Que isso? Precisa de uma estrada aqui Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Nã-nã-nã Esses doces Peraí, construí Low Rebel Threat Consumou o tânary Agora a gente tem que produzir Leather Produce Eu não sei como produz Pesquisa no Google Tem vários tipos Você pode fazer eles construírem Boa medida Ou você pode fazer ele construir Mais é melhor Aí a eficiência dos trabalhadores Vai começar a cair Porque eles começam a trabalhar muito E aí não conseguem Produzir direito Eu não entendi O que é que eles estão querendo Eles querem que a gente faz leather Não, me parece que eles querem Eu não sei o que a gente faz 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 O que que é chupilupi? O que que é chupilupi? Você tem que ver aqui? Make a road that leads to nowhere Around the boat Right there It leads to nowhere Look, it leads to nowhere Eu sou sempre português Coco Oh, vamos lá Para que olha Eu vou falar uma coisa Vamos lá Aqui já tem uma produção aqui Na tannery Olha que legal Os caras produzindo cor A gente vê em detalhe Que bacana E aqui eles estão tingindo Tá vendo? Isso aqui é tinta Por que que eles queriam tingir? É, para mudar de cor Por que que eles queriam mudar de cor? Porque eles estão fazendo cor, Eric Então? Estão produzindo ou não, afinal? 4x Cor é branco ou preto ou marrom? Cor depende da cor da vaca, né? Eu sei, tipo, é branco ou preto ou marrom? Ué, depende da cor da vaca, Eric Se a vaca for branca, é branco Se a vaca for preto ou preto Se a vaca for azul, é azul Se a vaca for azul, é azul Se a vaca for verde, é verde Se a vaca for verde, é verde Se a vaca for roxa, é azul Nossa, o que é isso? Chupi loopi Papai, olha Eu não estou entendendo isso Pera aí No road connection Ele precisa de um road connection aqui Aqui Que no caso é isso Entendi É aqui? Espere um pouco, Eric Pronto Não Oh, delete esses dois tracks aqui Não, delete esses dois aqui Delete esses dois tracks aqui Espere um pouco, Eric Espere um pouco Eu sei como que faz Ué, aqui já é um connection Não, não Deleta esses Ele não pode fazer na praia Eu acho que eu sei como que faz Deleta esses dois aqui E esses aqui Ah, aqui já fez Papai You are an evil principle Ah, deu certo, aí Deu certo Papai Você é evil, olha Não, gente Constra uma coisa aqui Vamos lá Agora que achou que é evil Porque não fiz nada aqui no meio Vamos lá Ah, tá fazendo aqui, ó Produzindo couro Tá aumentando Chegando Maravilha Completamos Tem um trade ativo Para couro Como que a gente faz o trade ativo Clicamos aqui Quero, cadê couro Cadê couro Quero, couro Eu não sei o que é devia ir. Não, clica aqui, clica aqui, clica nisso, clica nisso. Olha, 50% above standard. Não, mas aqui a gente vai perder dinheiro. Vamos fazer um contrato com eles de 500. Fizava um contrato. Beleza. Estão vendendo couro para esses carinhas aí. E aí? Tem que aumentar o valor do gado. Entre 90 e 100. Conecte o rancho dos gados para a estrada, numa estrada existente. Essa cidade é pequena. É, a cidade vai aumentando. Tá gostando do jogo? Sim! Sabia que o Eric ia gostar. Esse jogo é meio eriquês, né? Olha, você consegue colocar em qualquer lugar agora. Mente a praia. Tá, vamos construir aqui. Aí depois a gente vai ter que conectar. Já tá conectado, né? Já tá. Ó. Já conectou. Muito bom. Alguém entrou num lugar que não tava construído ainda? Aí. O budget do cattle rancho dos gados. É o valor que ele vai produzir as coisas, né? E a eficiência... Como é que a gente arruma o budget? A gente clica aqui... Ah, não, peraí. Ele tá mandando clicar lá no outro. Por que ele mandou clicar aqui? Tem outro cattle? A gente clica aqui, ó. Ah, tá. Ele põe esse budget pra todos. Beleza. Aqui, ó. É o dinheiro que a gente vai deixar pros cattle ranchos. Sim. Tá vendo? E pra todos os outros buildings. Não. Todos os outros buildings... Todos os... Não, the same type. Dos cattle ranchos. Cattle ranch, cattle ranch, cattle ranch. Olha. Cattle ranch, cattle ranch, cattle ranch, cattle ranch, cattle ranch, cattle ranch. Cattle ranch. Ué, ele não pôs todos aqui. Aí, pronto. Aqui a gente tem que verificar as condições. Visita do presidente. Modificador. Tá fora do frame aí. Ah. Vamos ver. O que a gente tem que fazer agora, Eric? Eu não sei. Aqui, ó. Tá aqui em cima. Instale chrome tannin... Tannin... Chrome tannin in the tannery. Chrome? Google Chrome? Ó. Vamos instalar um chrome tannin. Ah, tá. Pra melhorar o... A qualidade do couro. Onde que a gente está? Ah, aqui a gente está lá. Upgrades. Ah, legal. Chrome tannin. Pronto. Instalamos um chrome tannin aqui. E agora? Próxima tarefa. Despeça um trabalhador do tannery e feche um work slot no tannery. Tá. Vai ter que despedir um trabalhador, Eric. Nós é trabalhador, companheiro. Qual trabalhador a gente vai despedir? O Robert, o Leonardo ou a Josefa? E... Ou a Pablo Morales. Por que ele não está iluminado? Entendi. É porque eu acho que ele sai do building e volta. Ah, tá. Com esse botão ele aparece detalhamento. Ah, tá. Pode ser isso, Eric. Você quer despedir o Leonardo? Sim. Yes. Tchau, Leonardo. E aqui é o slot. Hire for game worker. Tá pra esperar um pouquinho? Então, Eric atrapalhou a gente aqui, tá? Trade do ladder. Tá, isso é outra coisa. Aqui, ó. Pra tirar o slot. Oi, saco. Contratou outro, tá vendo? Porque o Eric atrapalhou aquela hora. Vamos tirar o carinha. E agora você tem que tirar o slot. Tá vendo? Você clica com o botão direito e você tira o slot. Beleza. Aqui, ó. Switch the dock work mode for sniffer dog or regular control. Não sei o que é isso. Tá, vamos ver o que é isso. Não sei direito o que é. Na doca. Sniffer dogs. Sniffer dogs. Regular control. Tá. É o setup aqui da doca. Tá, a gente vem nos dois catoranches. E vem aqui no humane exploits. Conseguimos. Bem legal esse jogo, hein? O que você tá achando? Bom jogo? Bom jogo. Deixa eu desfastar o controle aqui. Controlei o microfone. Vamos lá. Sete tutoriais aqui. Tem que construir um bunkhouse. Quer construir um bunkhouse? Yeah! Bunkhouse. É uma casa residencial. Que ele tá deixando construir onde a gente quer. Aqui. Perto da cidade aqui, né? Uhum. E agora? Outra? Faz um bunkhouse, só que faz o far off into the land. Far, far away in a galaxy. Aí a gente faz uma building far off into the land. Coloca um road só leading to o negócio. Será que você tá falando aqui? Tá construindo aí, ó. Quando eu jogar no meu computador, eu vou jogar sandbox. Porque eu gosto de sandbox. Eu gosto de objetivo. Eu sempre gosto quando eu tenho objetivo. Olha, faz uma road aqui, depois aqui, depois volta pra aqui. Se o jogo não tiver objetivo, eu não vejo braços. Tipo, faz uma road super long and windy. Eu só sei falar português, né? Volta aqui pra um bunkhouse. Em inglês eu não sei falar, não. Vamos lá. Fala cocô, inglês. Ó. Só que uma vez você falou com o cara do passaporte. Então, mas... Espera aí, Eric. Vamos se concentrar no jogo, vai. É difícil de fazer com o Eric. Eu quis convidar o Eric aqui pra participar, mas tá difícil. Porque ele não se concentra no jogo. Bunkhouse. Tá construindo ainda, né? Tem que construir duas bunkhouses. Bunkhouse, o que é uma bunkhouse? Ah, vamos aumentar o tempo, né? Pronto, olha o tempo que constrói. Rápidez. E outra. Olha os detalhes. Pronto. Será que seleciona um cidadão pra trabalhar no Fisherman's Warps? Lembra que a gente foi no Fisherman's Warps? Lá em Seattle? Uma pessoa randomicamente andando. Senhor cidadão. You're hired! Fica difícil aqui. E aí? Já foi? Foi? Já foi. Abre o painel de informações do Fisher. E veja a barra de felicidade. Vamos ver a felicidade desse rapaz, desse trabalhador. Você é trabalhador aqui, companheiro. Bom, você já foi. É nóis, é trabalhador nessa ilha, companheiro. Efetivamente. 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 Efetivamente, companheiro. Construímos uma taverna. Ah, temos que construir uma taverna. O que é uma taverna? Não, errei. Sercas, eu quero construir o Sercas. O que é uma taverna? É um lugar pra pessoa tomar uma. Quantas? Tomar uma. Tomar uma. Só uma? Só uma. Efetivamente, companheiro. Construímos uma taverna. Ainda não. Ainda não, companheiro. Então esse jogo ainda tá com os bugs, mas assim, ele vai ser aperfeiçoado. Olha, tem dois lugares. Ah, tem um vulcão nessa ilha, Eric. Olha, tem um... Vamos ver o vulcão de perto? Yeah. E coloca um building em cima do vulcão. Como assim? Não, tipo uma piada. Olha. Você pode colocar um building. Construir uma coisa no vulcão? Sim, sim. Tá bom, vamos fazer o que o Eric pediu aqui. Coisa barata, né? Quanto dinheiro a gente tem? Só construir um pouco de road. Vamos construir uma casinha baratinha. Não tem nenhuma que eu... Aqui, ó, 300. Ah, você não pode. Não dá? Ah, não. Land, porque land não dá, né? Só tenta uma road, então. Tenta construir uma road aí. Vamos seguir a sugestão do Eric. Quanto dinheiro a gente tem? Cadê o nosso dinheiro? Aqui em cima. Ah, tem bastante dinheiro. Road, papai. Construir uma road. Acho que dá pra gente fazer essa zoeira. Construir uma road. Uma road. Vamos construir uma casinha. Country of... Não dá, Eric. Obviamente que não dá. Não, construir uma road. Construir uma road. Não dá, não dá. Tenta construir uma road. Tenta... Ah, e nem no pé do vulcão dá também. Não? Não. Tem que sair dessa área. Maybe. Aí, ó. Aí. Tem que ser a área residencial, tá vendo? Aqui. A partir daqui, só dá. Tá bom, então vamos construir aqui. Pronto, construí. E aí, taverna? Não terminou a taverna? Ah, você tem que construir a taverna no Vulcano Island. Ué, é aqui. Onde a gente tá? O que não foi? Ah, agora foi. Almanac. Obra o almanac e inspecione a alegria da galera. Almanac? Fun? Ih, estão meio tristes. É só uma taverna. Não, mas a gente vai precisar criar alguma coisa pra a moçada ficar alegre. Um circo. Acho que um circo é uma boa ideia. Ó, abra o Fun Coverage e inspecione as três ilhas. Fun Coverage. Pode construir um circo. Como que é a diversão de todas as ilhas? Toda a diversão de todo mundo. Como que funciona? Não sei. Não entendi direito. Mas tá bom. Ó, abra o Fun Coverage Overlay. Construa uma taverna na ilha do Waterfall e uma taverna na Central. Eu não sei se taverns são tão legais. Eu também acho o Eric. Devia ser uma coisa mais... Tipo o Circus. Eu quero construir o Circus. Pronto. Ok. Segundo o Eric. Ele não deixa. Tutorial não deixa. Só no modo livre ele deixa. Construa uma taverna aqui. Circus é bem legal. Nossa, ele não deixa. A gente precisa dar zoom. Pera aí. Foi mal. Precisamos dar zoom aqui pra construir. Pera aí. A pessoa que criou esse jogo gosta de tomar uma. Gosta de tomar uma? Sim. Porque só tem taverna. Taverna não é tão legal. Ah, ele quer construir a horda que ele mandou aqui. Dá pra construir aí. Taverna não é tão legal. Beleza. Não, não é nada legal. Ele vai esperar construir aquela pra liberar a outra ou não? Não, não é nada legal. Agora você pode colocar o Circus. Ele não deixa ele. Ele vai esperar terminar aquela. Vou colocar o Circus. Ah, vamos terminar essa taverna aqui. A casa do Fidel aqui. Aqui, ó. Vamos ver a frente da casa do Fidel. Vamos entrar na casa do Fidel. Efetivamente, companheiro. Vamos entrar na casa do Fidel. Vamos entrar na casa do Fidel. É nóis aqui. Aí eu zoom de dentro de uma casa e eu vi um Troll face dentro. Ah, é? Qual jogo? Ah, eu não lembro o nome. Era um jogo de construir a cidade. Olha, Eric. Vamos ver se dá pra entrar na casa do Fidel. Tá. Olha. Ó, todo mundo ficou feliz. Fique feliz. Porque tá jogado, né? Pois o Eric vai jogar em off aqui, mas eu achei bem legal. Capitalistas. Deixa o Eric joga, né? Ah, que eu tenho certo aqui. Pera aí, pera aí. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Abriu o almanac para inspecionar aí política. E é isso, mas quer dizer. Esse foi Trópico 6. Ele jogou um pouquinho. Mas eu acho bem legal. Um jogo bem legal. Bem... Quando volta pro menu? Ah, ele não sabe jogar nada esse moleque. Ah, ele quer no mundo aberto, certo? Eu quero no sandbox. Vamos um pouco no sandbox. Então, antes de encerrar, vai. Eu posso chegar no sandbox. E encerrar o vídeo, mas vamos... Cadê o sandbox? Tem que dar new game. Sandbox. Ah, olha que legal. Você escolhe o mapa. A ilha aqui. Eu escolho qualquer uma. Não tem Cuba, não? I don't care. I don't care. Yes, I can't do Google. Escolhe aí. I don't care. Eu só sei português, não sou inglês. Escolhe uma. Qualquer uma. Mídia, vai essa. Como começa o jogo? Start map. Start map. Yeah. Ah, o velho aqui jogar o sandbox. Faro do ferno. Papai, faz a profeganda. Profeganda. Eu tenho um canal de jogo em inglês. E é assim que você escreve. 7-T-H-R-E-A-T. Esse é o canal do Eric, que ele criou sozinho. O canal todo em inglês. O canal de gameplay, né, Eric? Vai ter outras coisas também, né? Além de gameplay. Coisas malucas. Eu vou upload um vídeo agora. Você vai jogar Tropical lá também? Não sei. É, Tropical é bem Eric case, não é? Esse joga Eric case, certo? Sim. Você vai querer jogar ele mais? Jogar ele aqui, talvez ele jogue no canal dele. Então vale a pena. Maybe. Maybe. Mas eu tô de inglês, vale a pena. Recomendamos o canal desse moleque. Ele tá fora do frame, mas ele é legal. Mesmo ele estando fora do frame. E agora eu que tô fora do frame. Ah, ele queria construir um circo. Por isso que ele quis ir no negócio. Aumenta o tempo aí. Já aprendeu a jogar. Ah, 5 anos e 11 minutos. Como assim 5 anos? Não, não é pra construir o circo. É que tá passando. Eu não sei 5 anos. É 5 anos. Não, 10 months. Ah, ele tá diminuindo o tempo. Eu não entendi o que é isso. O que é isso? O que é que tem dentro? É, ele tá diminuindo os minutos. Não sei. Ei, eu não consigo ir dentro? Não consegue ir dentro. Eu consigo. É isso, meus queridos. Gostaram do vídeo? Olha lá. Não. A missão aí. Tem que ter um cove. Pirate cove. Por quê? Os carinhas correndo. Ah, eles estão indo pro circo. Ei, não tem nada dentro. Não tem. Vai lá. Ei, tem um merry-go-round. Um carrossel, né? É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Vale a pena. Recomendamos. Trópico 6. Bom jogo. Jogo do nosso companheiro. É o jogo de nós, companheiro. Trabalhador. Né? É isso? Ah lá. Tá aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Negocinho piscando. Aqui, ó. Não sei o que é isso. Banana. Isso. Fazendo contrato vai entrar mais dinheiro, entendeu? Você faz contrato com outros países pra exportar e importar as coisas. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Adicione os favoritos. Comente, divulgue. Se inscreva no nosso canal, se ainda não se inscreveram. Clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades. E beijo no coração. Só que deixa eu ver o que tem dentro desse primeiro. O Eric quer ver o que tem dentro. Não tem, Eric, nada dentro. Ei. É isso, meus queridos. Valeu. Dá tchau aí, Eric. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Eu gosto muito desse ano. Muito bom o jogo. Eita o barco aí. Quem sabe o Eric continue esse jogo no canal dele, né? Valeu, meus queridos.